a participação de todos, a Josefa também, Josefa, eu quero a sexta, atenção, Josefa, boa sorte, minha querida, muita gente chegando agora, hein, muita gente chegando agora, agradecendo a participação de todos, a Paula Moraes de Carapicuíba, também, Paula Moraes de Carapicuíba, alô, Paulinha, muito obrigado pela participação, viu, Paulinha? Tem mais gente aqui, a Esmeralda também está aqui na nossa live, Esmeralda Gisleuza, todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Irene, Irene também, Irene Fátima, alô, Irene Fátima, muito obrigado, ela escreveu aqui, eu quero a sexta, Irene Fátima participando com a gente também, muito obrigado, Irene, muito obrigado pela participação, Irene, valeu, valeu, é isso aí, gente, vai começar o sorteio agora, tudo certinho, vamos nessa, programa Wellington de Andrade, momento do sorteio, valendo uma cesta de alimentos, se você não mora aqui perto da rádio, vai receber o valor na sua conta, com certeza, para você comprar o que você quiser, então, a partir de agora, vai começar o sorteio, vamos nessa. atenção, 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 mais uma vez aqui, Wellington, vou pegar aqui, pessoal, ó, atenção, todos os nomes aqui, urna e peguei, 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 pronto, fechou, beleza, 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 quem ganhou a sexta foi, atenção, atenção, tá escrito aqui, Irene, Irene, ela está no nosso canal do YouTube, tá inscrita no canal, tá participando, tá certinho, então, é a ganhadora de hoje, parabéns, Irene, Irene, cadê aqui, procurando a Irene, olha aqui, ó, tá, tá com a gente aí, Irene, muito obrigado pela participação, minha querida, ela está no nosso, a nossa live, está acompanhando e ela escreveu certo, eu quero a sexta, tá certinho, 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 parabéns, Irene, é a ganhadora da sexta de hoje, ó, final de semana tem mais, viu, não fica triste, não, participando com a gente, sempre, em todas as lives, Irene, Fátima, ela é a ganhadora, parabéns pra você, Irene, ô, minha querida, que benção, então, é a ganhadora de hoje, a gente fica contente, vai ter o sorteio do smartphone, vai ter o sorteio de mais prêmios, eu vou aqui agora bolar mais um sorteio na sexta, todas as sextas-feiras, todas as...